Agora um caso de violência doméstica em Matias Lobato, onde um idoso de 69 anos, ele foi preso, suspeito e agrediu. A companheira de 63, a mulher disse ter vivido uma madrugada de terror, né? É, quem conta esse caso pra gente é o Lucas Alves. Você vai falar isso pra gente aqui, né Lucas? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. A mulher foi até a delegacia da polícia registrar o boletim de ocorrência contra o companheiro dela por agressão. Ela chegou lá, segundo os policiais, com uma lesão na região do rosto, mais próximo do olho. Segundo a vítima, em descrição da polícia, o autor, além de agredir ela com socos na região do rosto, no abdômen, ele também teria ameaçado ela de morte com duas facas. A vítima informou que tem tempo que ela já é ameaçada e vem apanhando do companheiro dela. E tem medo dele porque, durante essas ameaças, ele diz que não tem medo da polícia. O autor das agressões foi localizado ali, próximo a Frei Inocêncio, a cidade vizinha ali, de Matias Lobato. Ele foi localizado numa praça e foi preso em flagrante. A vítima e o autor foram levados ao hospital. Os dois foram atendidos, aliás, a vítima e o suspeito. Ele foi atendido por procedimento da polícia e ela foi atendida pela lesão que constava. Os dois foram liberados, ele preso. E as duas facas utilizadas nas ameaças também foram apreendidas, Nico. Lucas, esse exame de corpo de delito, né, é que a polícia tem que passar com essa pessoa que está sendo conduzida pelo hospital também, né, para garantir a integridade física dela. Obrigado, viu, Lucas, por sua informação.